Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket, gente, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, episódio número 4 da nossa série de One Piece Guerra V3, galera. Mano, e esse episódio é muito importante, porque eu vou tentar fazer o haki, só não é mais importante do que o seu like, então se você ainda não deixou o like, deixa o like, isso daí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. Também ajuda muito na recomendação do canal, se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia. E galera, mano, vocês estão comentando bastante sobre essa série, muito obrigado, continue comentando tudo que tá acontecendo com os participantes, beleza? Porque eu já fiquei sabendo que o Inei tá com bastante cap e com 20 de Neville, tá ligado? Mas, hoje, né, vamos atrás, galera, né, vamos atrás. Beleza, eu não vou perder muito tempo, galera, porque eu quero ser um pouco mais finético, eu já vou abrir todas as luck block de uma vez só, tá ligado? Eu quero tá abrindo todas as luck block, mano, e tá evitando um pouco de lag. Se eu pegar uma poção de força, eu quero pegar uma poção de força, galera, armadura de diamante meio que não tá servindo mais. Opa, cap serve, mas cap serve muito, galera, cap serve pra caramba. Tá, espero que seja pilhagem, galera, vamos ver se foi pilhagem... Hum, deixa eu ver, pilhagem, boa! Galera, vocês comentaram falando pra mim usar pilhagem, galera, então beleza, eu vou tá usando pilhagem. Tá, tá demorando um pouco aqui pra dropar, tá, ali eu não vou ver se vai ser pilhagem, porque eu já peguei uma aqui, né, mas depois eu vejo, provavelmente não é. Aqui pode ser que é pilhagem, galera, aqui pode ser que seja pilhagem. Vamos tá jogando isso aqui fora? Não, afiação. É melhor do que essa minha espada, então eu jogo essa daqui fora, beleza? Eu não vou tá usando ela, porque eu vou tá usando a espada da minha fruta, tá ligado? Porém, eu tô ficando aqui com ela só pra, só por ter mesmo, tá ligado? Pera aí... Mano, eu quero achar um ender chest, galera. Ui, esse daqui vai limpar muito minha inventada, tá? Mas eu quero achar um ender chest. Rapaziada, se eu pegar um ender chest, vai ser uma coisa muito boa pra tá guardando alguns itens meus, beleza? Mas se eu não achar, tá... Opa, esse daqui pode ser uma coisa muito importante, rapaziada. Vamos ver aqui. Repulsão. Aqui que eu vou fazer, galera. Então eu vou ter que usar todos os meus points que eu queria guardar no ender chest, por isso que eu queria o ender chest. Pra tá guardando meus points, tá ligado? Porém, eu vou tá usando, então, todos aqui os meus points. Não queria tá usando meus points. O Ender tá negociando. Nossa, preciso de baús, mano. Caraca, mano. Tá, eu não queria tá usando esses meus points, mas vamos tá usando aqui pra ver se eu chego pelo menos no nível 4. Mas eu não vou chegar, eu acho. É, não cheguei. Faltou um pouquinho, galera. Oh, eu peguei aqui o negócio, mano. Tá bom tá usando isso. Peguei comida, mas eu não quero comida, galera. Eu quero tá usando pelo menos isso aqui de XP, rapaziada. Vou tá usando aqui tudo de XP e vamos ver o quanto de vida eu vou tá chegando aqui só usando esses negocinhos de XP, velho. Tá usando aqui, então, XP. Eu já tô com 100 de vida, galera. Muito bom, mano. Very nice. Very nice. Eu tá com 100 de vida, rapaziada. Prontinho, galera. Prontinho, prontinho, prontinho. Porém, galera, tem alguma coisa, mano. Tem alguma coisa que eu vou tá aqui mostrando pra vocês. Eu tenho uma surpresinha. Lembra que eu falei da surpresinha no episódio passado? Então a surpresinha vai acontecer agora, galera. Opa, opa. Opa, opa. Crazy. Eu fiquei sabendo que aqui que tá em busca de uma tripulação que precise de um marinheiro. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Mas cadê você, velho? Eu não tô sentindo, não. Eu tô na frente do Ender Chess. Achei Ender Chess. Eu vou tá guardando um pouco de maçã. Eu tô aqui na frente do Ender. O Cris, ele veio voando aqui em cima de mim, mano. Eu deu mó medo na hora. Eu tô quase sem nada, tá ligado, mano? Tô muito, muito mal. Tô abrindo aqui algumas lucks, porque eu consegui 60, né? Por conta do episódio atrasado e tal. Ah, sim. Você quer maçã? Onde você tá? Mano, achei você agora. Me deixou? Ah, então só vem pra cá. Sim, sim. Sabe qual o meu objetivo aqui, ser um hoje? Cara, o objetivo é a gente tá conseguindo fazer hack. Eu vou falar nisso, mano. Você tem quanto de fragmento de hack? Então, eu não tenho nenhum, porque eu não tinha achado nenhum bicho. Eu tenho 10. Não, eu tenho um. Eu tenho um fragmento. Eu tenho 10. Nossa, very nice. Consegui XP, consegui XP, beleza. Ô, mano, o PVP ainda não tá ativo, né? Não. Então, como... Mano, me ajuda a matar então os Don Flamingo pra gente fazer hack? Então, mano. Pode ser. Mas calma aí que eu tô pegando aqui uns negócios. Beleza. Mano, será que o Don Flamingo é muito forte, cara? É, ele é bastante forte, mano. Ele é muito forte. Então, eu tenho que ficar meio que longe dele pra eu tá matando. Ah, ele não ataca se eu usar o poder de fruta, né? Não, ele não usa o poder de fruta, mas ele usa o... Certo. O... O hack dele. O hack do rei, tá ligado? Tô ligado. E é muito chato, né? Muito, muito mesmo. Ele tá usando. Mas aqui não é certo, né, velho? Então, não adianta de muita coisa. Ah, então, perfeito. Então, eu tô organizando aqui os itens, velho. Mas eu não tô com muita coisa, não. Caraca, velho. Eu comecei muito mal aqui nas Lucky Blocks. Nossa. Você conseguiu também a chavinha? Consegui, cinco. Ah, mas você tem quanto... Baú? Quanto de baú? Nenhum. Nossa, eu tenho vários baú, velho. Você quer abrir? Vamos, vamos. Calma aí. Calma aí, deixa eu só derrotar aqui um laú também. Eu queria matar o do Flamingo, cara. Só que, mano, a fruta dele é muito chata. Ah, outra parada, velho. Outra parada. Calma aí. Eu vou aproveitar que tem um laú aqui e vou... Na verdade, eu não sei se é com laú, mano. Eu não lembro. Mas acho que é com laú. Nossa, porque eu não tenho mais laú. Laú já não tá mais aqui, tá ligado? Mas eu queria de comprar bagulho de... De... De Rando Family, tá ligado? Ah, tô ligado. Mano, o Dom Flamingo é muito chato, velho. Ué. Nossa, bicho chato. Você tá conseguindo derrotar ele? Você tá conseguindo derrotar ele? Não, tipo, eu dou dano, muito dano dele. Tipo, muito, muito. Extremo de dano dele. Mas a fruta dele é muito chata, velho. Não, realmente, velho. Mas ele tá usando a fruta, não é só o Haki, não? Não, não. É, o Haki dele é muito chato. Ah, tá, mano. Ele tá pegando fogo, cara. Então, eu vou ver se fica um pouco mais fácil de eu tá matando ele. Olha lá, olha lá. Eu pôr ele na minha fruta, tá ligado? Pelo menos deixa ele pegando fogo ali e tal. Mas olha isso. Olha o que a fruta dele faz comigo. Eu não enxergo nada. Ah, o negócio do Haki, né? Uhum. E eu falei fruta de novo, né? Minha falou. Você falou fruta de novo, mano. Nossa, velho. Mas calma aí, eu pensei... Ué, a madeira não veio pra mim. Não, eu teco 37 aqui, se quiser. Nossa senhora, que... Não, não, achei aqui no baú, achei no baú. Que ridículo matar esse bicho. É, mano, é chato pra caramba, velho. Agora eu vou bater com a espada de pilhagem. Eu acho que eu já matei ele sem querer. Eu consigo fazer o Haki da Observação, mano. Mas acho que não compensa, não. Então, a galera do meu vídeo comentou pra eu fazer o Haki da Observação. Ah, mas eu não sei, velho. Aqui, eu peguei. Fragmento, Haki. Tá, eu tô com dois. Hum... Pouco. Sério, eu tô com dez, mano. Não dá pra fazer nada, dois. Preciso de pelo menos nove. Só mais é ridiculamente ridículo tentar ficar matando esse bicho. Nossa, deve ser mesmo, velho. Eu matei uns ali no início, mas era por conta do bug. Hum... Mas agora já não dá. Tipo, eu tentei. Mas esse Haki é chato pra caramba desistir, mano. É ridiculamente ridículo. E pior que o quê? Que outro bicho tem Haki? Nenhum. Não. Que tá aqui, né? Tem, tem. Tem, mas... Que tá aqui, tá ligado? Aí, ó. Falei? PVP1. Nossa, velho. Opa, consegui usar o Haki Bogzinho diferente aqui. PVP1, tá ligado? Tipo, pô. Ah, eu pego aqui o totem. Outro totem. Nossa, velho. Mano, eu já vou começar a dar hit com a espada de pilhagem. Ô, caraca, mano. Ih, não dropou. Ih, eu fui pro criativo, mano. Voltou. Ué? Não dropou. Beleza, Arthur. Não tem muita coisa pra fazer. O esquema é fazer, tipo, o Haki do armamento, tá ligado? Então, só que eu tô na dúvida. Tipo, assim, eu consigo fazer um Haki daquele lá, tipo... Como abre esse Lucky Block? Ah, não sei. Mas eu consigo fazer um Haki, no caso, despertar, entendeu? Sabe o que a gente pode fazer, Arthur? Se você tiver sobrando, eu tô com dois ali. Se não tiver, deu ruim. É... A gente pega... Dois Haki do armamento, eu te dou cap e ainda vai pra cima do Inei e guarda metade dos itens. Aí, eu já não sei, velho. Vou ver se alguém troca. Haki do armamento. Alguém troca algo por fragmento Haki? Eu vou falar nisso, eu vou guardar os fragmentos de Haki, velho. Eu guardei já os meus dois. Calma aí, eu vou guardar aqui no lugar do... Tô com dois aqui guardados, tô com o Cap também guardado, tá ligado? Você tem maçã dourada? Então. Tem, eu tenho, eu tenho. Então, tá suave. Eu tô pronto já, perfeito. Vamos, 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 vamos. Mano, vamos chamar ele pra trocar e matar ele. Ô, Crizo? É. Essa seria uma boa? Nossa, vamos, vamos, vamos. Ô, mano, fica, eu não sei, velho. Calma aí, só tô configurando aqui um bagulhinho. Cara, eu achei que o meu personagem voava, meu personagem não voa. O meu voa? O meu não. Ah, mas calma aí, tua fruta é literalmente de levitar e ela não voa? Não, não voa. Caraca. Cara, eu tô aqui no meio, eu tenho um. Você tá no meio? Ah, tô indo aí também. Perto do bagulhoso. Vamos, é o esquema. Eu acabei que eu tô sem feito, velho. Caraca, mano, crazy sabotagens. Nossa, eu tô sem feito de modo nenhum. Aí, ativei. Nossa, agora sim. É... Colocar aqui XP também logo. Beleza, beleza. Eu já guardei. Essa sua espada aí tá corrigindo, mano. Uma espada dá 12. Entendi. Você consegue acertar ele por ser loguinha, né? Uhum, só loguinha. Eu também consigo acertar, mas é só o ataque da minha Zushi, velho. Só isso. Pode crer. Eu não consigo acertar. Ele é loguinha também? Ah, não. Não é loguinha. Não? Não. Nem ele e nem o Rony. Ah, então não vai ser tão difícil como eu... Opa, consegui um ataque novo da Mera. Da Mera não, da Azushi. Beleza. Eu tenho dois ataques aqui no meu. Cami, deixa eu testar aqui, ó. P. Tem alguém ali. Nossa, literalmente é um meteoro. Caraca. Então, tem alguém aqui. Tá, o esquema é o quê? A gente fazer o episódio ser frenético, ser um. Ah. Porque eu vi alguma coisa desespaulando aqui. Vamos chamar o Criso pro meio? O outro é se o Inevin. Se o Inevin deu ruim. Nossa, tem. Ah, mas aí vai ter os três, né? É. Nossa, o Mihawk morreu ali. Ah, mas não, tá adrapando. Então. Saco. É... O Veneno falou que tem um fragmento aqui, mano. Um? É. Ah, mas um não compensa. Ah, mas se bem que chama ele pra cá. Mas ele é loguinha também. Então. E o que você acha, velho? É... Ah, vou pedir pra ele me arrumar de graça, velho. Dá cover aqui, dá cover aqui. Me arruma um fragmento de haki de graça. Arruma um de graça, vamos mandar. Não, não sei. Ele arruma sim, confia. Arruma, arruma. Ih, já ficou. Foge, C1. Tem alguém aqui. É o Inevin? Aham. Ué, ele... Nossa, ele tá vindo em cima. Nossa, ferrou demais. Então, ferrou muito. Foge, C1. Então, eu acho que aqui ele já não me encontra mais, não. Galera, tipo, não dá pra enfrentar o Inevin, porque nós não temos haki, tá ligado? Nossa, ele tá vindo em cima, mano. Ele tá vindo em cima. Quer ajuda? Não, não, eu vou. Ele não consegue chegar, não. Eu acho. Eu já tô... Tu sabe aquele lugar que tem, tipo, o... Meio que um... Como eu posso dizer? Um foguete azul? Ah. Tô aqui. Ele tá mirando em você, Arthur. Só se diz, porque... Não, não, não. Se ele me acertar... Se ele me acertar... É porque ele literalmente acertou o Enderpeel em mim voando, tá ligado? Tá ligado. E eu foguete... Ah, foguete azul, tô vendo? Você tá em cima dele ou embaixo? Não, tô embaixo. Ah, tô descendo, então. Passa voando que eu te vejo. Ah, mas não é foguete azul, não. É tipo uma... Uma árvore. É, é tipo uma árvore. Azul. Tô vendo você. O Ine tá indo aí. O Ine tá indo aí. Então, eu vou dar uma corridinha. Eu tô indo pros... Eu tô seguindo todos os negócios. Mano, ele vai chamar a gente. O maior problema, mano. O maior problema de jogar com o Ine é que ele tá de haki e loguia. Então, a gente não pode acertar ele e ele pode acertar a gente. É literalmente isso. É. A gente não acerta ele e ele acerta a gente. Então, é muito desigual o PVP, tá ligado? Por isso que a gente tá em busca do haki nesse episódio. Exatamente isso. Porque não dá nem pra parar pra fazer crash, velho. E eu só tô achando o Ine, mano. Eu só acho o Ine no mapa. Eu também. O Krinzo caiu do mapa. Tá ligado? Pior que, sendo sincerão, cara. Se eu morresse aqui, não farei tanta diferença, não. Porque eu tenho muita fruta lá. E dá pra abrir e pode ir até uma melhor. Não, não, não. Não é que dá pra abrir. É que eu tenho literalmente certeza que tem duas lá que eu posso comer com tranquilidade. No caso, é a Gomu e a... Sabe qual é o Tenso? A Suna. Você vai perder todos os seus XP. Nossa. Nossa, Tenso também, né? É. O Krinzo entrou no jogo de novo. Ele falou, e aí? Eu falo, opa. Tem coragem de se dizer. Fala, nem ferrando. Nem ferrando, mano. Sobe aqui. Ele tá virando você. Não, mano. Se ele quiser, ele sobe, velho. É. Minha vantagem é voar. Não vou deixar minha vantagem de lado. Cara, esse é o problema, velho. Não, tipo assim. Literalmente, minha fruta é voar e tacar poder de cima. Se eu não posso voar, o cara manda eu descer. Eu não vou descer, tá ligado? Não, não. Se você não tá errado. Cadê ele, mano? Eu vou tacar um meteoro na cabeça dele. Mano, será que nossos ataques vão dar, tipo, algum efeito? O osso aqui comentaram pra mim que, tipo, ele tem muita maçã, tá ligado? Eu não sei quantas vezes ela tá, mas eu chuto, tipo, lá pras 10. Não, 20, vai. Eu chuto pra 20. Tem alguém notando contra a Doflamigo. É. Quê? Mas não adianta, velho. Porque eu não tô atrapando. Então, mas tinha alguém notando contra a Doflamigo aqui. Onde eu tô com um monte? Nossa, pior que minha fruta de vez em quando ela dá uma caidinha, tá ligado? Uhum. Eu tô correndo mais do que a doflamigo. Dá mesmo, dá mesmo. O Doflamigo é trade? Ele é trade pelo quê? É trade? Ah, sim. Eu acho. Ele é trade, sim. Eu tentei derrubar o meteoro nele. Nossa, que é lá em cima do bagulho, velho. Saco. O pior que essa não toma dano de queda. Ele tá tentando vir aqui, mas ele tá tentando me puxar com o ataque da espada dele. Pra ver que eu não duvido nada que ele consiga, hein, mano. Nada, vai pra longe. Corre daí, doido. Não, não, não. Eu tenho que jogar o meteoro na cabeça dele antes de jogar. É honra, é honra. Pode ver. Vem. Joguei, joguei, joguei. Nossa, joguei, joguei. Eu achei a bola do Ender. Ah, não tenho nada pra quebrar. Porém, eu vou fazer uma luta. Nossa, vai cair literalmente em cima da cabeça dele, velho. Vai cair em cima da cabeça dele. Caiu. Nossa, ele tomou muito dano. Ótimo. Não tenho haki, pô. Pera aí, dá um que eu luto. Então, dá um que eu luto. Exatamente, mano. Não tem por que a gente tá fazendo isso. Ou pior que se ele sobe aqui, mano. Ele pega. Pera aí, tô a mil pra lutar, mano. Dá um que eu luto. Então, dá um haki pra gente que a gente luta, velho. Tô a mil pra lutar, mano. Tem só que... Ó, eu joguei aqui outro meteoro, mano. Joguei outro meteoro. Agora é só dar só de cair em cima da cabeça dele novo. Ô, pior que o metade demora muito pra cair, velho. Nossa, ele tá caindo ali, velho. Nossa, caiu de novo em cima da cabeça dele, mano. Eu tô vendo ele ali. Nossa, velho. Ô, pior que eu acho que ele deve tá com... Ele tá vindo em cima de mim. Tá em cima de você? Quer coar também? Ô, se a gente for junto, eu acho que dá, hein, mano? Será? Eu acho que dá. Ele tá brutamente em cima de mim. Ele me viu. Mas ele tá muito brutamente. Socorro, velho. Eu vou ensinar dele. Eu vou? Lógico que, velho, ele tá alcançando. Ele é bem mais rápido. Caraca, corre, mano. Você não voa, não? Bota ele pra voar também, velho. Eu não voo. Ele me alcançou, seu. Ele me alcançou, seu. Socorro. Que isso? Corre, mano. Sai daí, velho. Socorro, seu. Não, não. Crazy, crazy. Socorro, ele me alcançou. Socorro, seu. Cadê você, mano? Cadê você? Vocês tão lutando, mano? Não, não. Não tem como lutar, velho. Aqui, quem fez o meu som aqui? Nossa. Ele me pegou na fruta dele. Ele me pegou na fruta dele. Não, foi o haki, haki de... Nossa, eu sei que eu peguei até o dele. Comer maçã. Ó, Feio, você tem o ataque da minha fruta nele. Você tem o ataque da minha fruta nele. Ele quase me matou. Nossa, ele quase me matou. Corre, corre, corre daí. Corre daí, corre daí. Tô correndo, tô correndo. Ó, ó. Feio, eu usei outro ataque da fruta nele. Vai, vai, vai. Me ajuda aí. Nossa, eu tô... Mano, pior que não dá pra bater, velho. Eu só posso usar o negócio da fruta. Tem haki, eu também, também. Nossa, e o meu outro ataque é uma etoro que devolve um anjo pra chegar. Beleza. Não, se for pra morrer, eu vou morrer. Eu tô enchendo o saco dele, então, velho. Eu tô enchendo o saco. Mas pior que ele é muito rápido embaixo, cara. Eu, Wano, não consigo. Então. Aí, tá me dando bastante dano. Entendeu, entendeu? Tá, agora é a hora de eu fugir. Ele é muito mais rápido do que eu. Caraca, meu coração foi a mil. Nossa, sorte minha que ele usou o ataque da espada ali antecipada, mano. Se ele não tivesse usado, ele conseguia me pegar agora. Nossa, e ele teleporta ainda. Ele teleporta, velho. Como é, a fruta dele é a Goro, né? Ela tem o Fast Light lá. Mano, se eu conseguir me esconder, eu vou falar que eu sou a maior linda desse jogo. Eu vou tentar me esconder, tá ligado? Quer que eu conte o segredo? Aperta T.Enter. T.Enter? Aham. Se abre o chat, eu envio o ponto. Não, doido. Eu apertei mesmo. Não, mano, nem ferrando. Não, achei que ia dar bom. Nem ferrando que você aperta mesmo. Eu morri, não dá. Nossa, Arthur, você fez eu morrer, Arthur. Não, não, nem ferrando que você aperta mesmo, velho. Pô, você fez eu morrer, velho. Nossa, mano. Não, eu disse na zoeira mesmo, velho. Aperta com... Nossa, na moral, velho. Na moral. Ele tá aqui nesse item, hein? Nossa, caí, caí. Nossa, caí. Quase que ele me pega, mano. Quase que ele me pega. Agora eu fui pra merda, galera. Então, esse era o meu medo de... Ele tá vindo, ele tá vindo. Esse era o meu medo, velho. Nossa, mano. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo, velho. Nossa, velho. Então, esse era o meu medo, velho. Então, ele tá falando aqui, mano. Ele vai encerrar também. Nossa, eu vou logo chamar ele de bunda mole. Bunda mole. Não, mano. Eu posso ter morrido uma vez, mas duas é demais, velho. Morrer duas vezes. Eu logo chamo ele de bunda mole. O pior é que minhas duas frutas, mano. As duas frutas que eu tive, elas vão. Nossa, o Krenzo tá me batendo. Nossa, sério, Krenzo. Sério, não, não. Pelo menos eu tenho a tua fruta. Não, não. O Krenzo... Ele tá loucamente atrás de você. Mano, ele aprendeu a me acertar. Ele aprendeu? Nossa, deu nem tempo em se eu ouvir. Ele aprendeu a me acertar. Ele te matou? Não, não. Legal. É que ele tá usando a... A Elytra. Hum. E usando o ataque da espada, tá ligado? Ah, não tá ligado. Que então. Eu tô logo quebrando aqui. Só de raio. Eu viajou de cima, mano. Ele tá indo em cima. Ele tá ali. 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 Ele tá ali.